Música Tá sempre a perder dinheiro, só com dólares que é bom, não quero me dar Tá sempre a perder presente, só com dólares que é bom, não quero me dar Dá-me a ver como você, também quero Dá-me a ver como você, também quero papar com mamãe Música 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL